Música A gente continua conhecendo as principais praias aqui de Prado na Bahia. Agora com o Luiz. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Tuleiro. Tranquilo, que é da Prado Tour e que faz os passeios aqui na cidade. E com um novo amigo, né, Luiz? Que é o drone, nos acompanhando hoje. Isso aí, pegando várias imagens aí do nosso litoral. Não é o disco voador, ele está com a câmera levando imagens ainda mais bonitas pra vocês. Uma novidade aí que a aviação Cipó começa a implantar gradativamente. Luiz, você tem aqui o receptivo, né, que faz passeios e busca e leva os turistas da CVC. Isso. Exatamente. Na realidade, nós fazemos toda a operação de operação terrestre, né, pra esses passageiros que vêm aqui pra Prado, né, através de transferes do aeroporto pra aqui pra cidade, passeios terrestres e passeios marítimos também no nosso litoral. A Praia do Tour busca você no aeroporto, faz todo o transfer e também te acompanha aqui pelos passeios. Qual praia que é essa aqui? Essa aqui é a Praia da Paixão, né, a Praia dos Apaixonados. E faz parte do passeio que você oferece. Faz parte do passeio também. Essa praia é a praia que tem uma das paradas, né, de um dos nossos passeios. São vários passeios, né, que a gente tem aqui. Mas eu vi que tem uma praia muito bonita aqui atrás também com o mirante belíssimo. Sim, sim. Na realidade, o litoral de Prado, ele possui 85 quilômetros de praia, né, então são cada praia, cada uma mais bela do que a outra. Onde nós paramos ali atrás foi na Praia do Farol e no mirante das falésias, né, que é um dos nossos atrativos aqui do nosso litoral. O mirante é muito grande e você pode ter várias visões dele, né? Sim, sim, sim. A gente começou com uma, depois eu tive com o Vander na outra e aquela praia lá, então, é do Farol. A Praia do Farol, exatamente. Aí a gente vai seguindo por aqui e tem uma outra praia muito legal depois. Sim, que é a Praia do Tororão, que é a praia mais famosa que tem aqui no nosso litoral, né? Tororão significa, em Tupi-Guarani, é queda d'água. Então, quando a gente tem aquela velha cantiga, fui no Tororó, bebei água e não achei, lembra muito isso, porque lá realmente tem uma queda d'água, um banho super refrescante que dá na areia da praia. Então, é um banho, assim, maravilhoso. E você tem aquela água doce ali, natural, na praia, pra dar refrescada. E a água salgada também, né? Você toma um banho de água salgada e logo na seguida toma um banho de água doce pra não ficar com sal no corpo. Tem gente que não gosta de ficar muito tempo com sal no corpo e já tem logo ali um banho natural. É, o Tororão é muito bonito, gente, que eu já conheci todas as praias aqui. Antes de gravar, posso falar com fidelidade pra vocês. Agora, a gente vai continuar o passeio com o Luiz. Nós vamos mostrar outras praias. E tem uma novidade aí, que o Luiz tá com uma conversa que os portugueses chegaram primeiro aqui, antes de irem para Porto Seguro. Eu, como historiador, eu quero tirar isso só a fundo. Eu quero esclarecer isso, porque não tô ainda convicto, não. Mas o Luiz vai explicar isso direitinho. Só pra vocês terem uma ideia, só é possível avistar o Monte Pastoral conforme está registrado nos livros de história na frente do litoral da cidade de Prado. Mas não adianta o assunto ainda não, Luiz. Calma, calma. Eu quero, pra fechar essa parte da matéria, só te perguntar sobre as baleias. Você tem um passeio aqui em determinada época do ano pra também ver a baleia jubarte? Isso, exatamente. No período de julho a novembro, né, existe esse passeio de observação de baleias jubarte, que é feito numa embarcação tipo escuna. É um passeio bacana, todo mundo gosta, é um animal assim que você não vê todos os dias, é um animal imenso, superdose inesquecível. Garanta, isso é garantido. É um passeio... Quem vai, não esquece nunca. Então tá ótimo, Luiz. Não adianta mais nada, por quê? Eu quero passar no Tororão, né? Sim, sim. Tomar uma ducha, pra gente conhecer as praias da frente e também essa história dos portugueses terem chegado aqui primeiro. Então vamos nessa, vamos nessa. Não saia daí. De 2 a 5 de março, Prado, na Bahia, recebe o Prado Motorrock, que na sua nona edição, promete movimentar quem gosta de moto e também quem curte um bom rock'n'roll. Motoclubes de todo o país estão confirmados, e quem for pernoitar na cidade, ainda conta com o Camping 0800 ou as belas opções de hospedagem da região. Outras informações e a programação completa você encontra em www.pradomotorrock.com.br E a gente continua batendo papo com a avó Placidina todo sábado, todo domingo. Você já tá gostando, hein? Graças a Deus. Bom dia pra você, viu, Toledo? Bom dia. E que chuva gostosa, hein? Nossa, abençoada, viu, Toledo? Ô, graças a Deus, o povo já tava preocupado, viu, Toledo? Tá faltando água, né, vó? Você tá doida, a gente bebe assim um tanto de coisa, mas sem água, meu filho, ó. Tem jeito não. Tem jeito não. E a senhora tá gostando do programa de Prado? Ô, Toledo, que lugar danado de bonito, hein, senhor? Tanta praia legal. Agora eu fico olhando aqui lá, aquela lagoa de água sargada lá, né, senhor? Nós podíamos aproveitar pra fazer arroz, né? E economizar um cara de tutu com salo, hein? Não ia precisar temperar, né, vó? Então, aí, gente, vamos continuar assistindo o Prado. Você, eu e a vó, pra Cedina? É. E agora a gente vai falar da gastronomia aqui de Prado, na Bahia. Eu estou com a Tatiana, tudo bem? Tudo bom, Toledo? Tranquilo. Graças a Deus. Que vai nos contar tudo sobre o Festival Gastronômico aqui da cidade. Mas antes eu quero que você fale pra gente que lugar bacana é esse aqui que a gente tá. Aqui é o Beco das Garrafas. É o reduto da gastronomia aqui de Prado, realmente. Os principais restaurantes da cidade estão aqui. Sim. Os mais refinados. Isso. Fala pra gente, então, como é que funciona o Festival Gastronômico daqui. O Festival Gastronômico é o seguinte. Inicialmente a gente define um tema junto com os associados e a partir desse tema os restaurantes vão elaborar, os chefes vão criar um prato usando aquele ingrediente pra poder criar o prato do ano. Aqui no Beco das Garrafas, quais os restaurantes associados que participaram? O Jubiabá, o Macaxeira, o Velho Mar e o Banana da Terra. E é um lugar que o turista tem que passar. Exatamente. Então o Festival Gastronômico veio pra ficar no calendário de eventos de Prado. Com certeza, exatamente. E você e o Vander, que estão nos conduzindo aqui, tem também uma pousada? Sim, nós temos uma pousada. Como é que ela chama? Pousada Água de Coco. Boa demais? Sim, com certeza. E é com aquele aconchego mineiro também? Sim, eu costumo falar que é a Hospitalidade Mineira em Terras Baianas. É uma pousada pequena que é administrada praticamente por nós dois, nós temos poucos colaboradores, a gente mesmo faz questão de receber o nosso hóspede, de tomar um café com o nosso hóspede. A gente tem aquela coisa de deixar a pessoa se sentir na casa dela. Tá ótimo então. Tá convidado também pra conhecer a nossa pousada. Eu vou vir, eu ainda não decidi minhas férias ainda, né, desse ano. E talvez eu venha pra cá, porque eu gostei demais, um lugar bonito, tranquilo, e com muitos mineiros pra receberem bem a gente. Com certeza. É isso aí. Situado dentro do condomínio fechado Balneário Guaratiba, o Residencial Valentina é uma ótima opção pra você que quer viver e investir em prado. Com infraestrutura pronta de piscina, restaurante e uma linda lagoa de frente para o mar, o Residencial é pé na areia. Você sai de casa e já está na praia. O lançamento será neste primeiro semestre, e você não pode deixar de viver este paraíso exclusivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri